Está confirmado aí o Joselino e o Guto Essa é uma pergunta aqui falando do Guto, Aventuras de Guto É um youtuber brasileiro que está aqui em Moçambique Então muita gente perguntando aqui se vai gravar com ele, se eu vou gravar com ele Ele já não está mais aqui em Maputo, pelo que fiquei sabendo Por acaso o Guto sim, porque o Júnior, o Cardoso Júnior falou com ele hoje Eles, eu não sei isso, posso revelar? Onde que ele está? Sim Não? Não faz mal Sim, eles estão em Namban, não estão aqui agora neste momento Está com o Nathaniello, aquele jovem Um youtuber? Sim, sim, sim É onde está hospedado, então o Júnior falou com ele Mas eles loucos estiverem cá em Maputo, vão ligar para Então provavelmente teremos ali um vídeo, ok? Com o Guto E foi assim que eu descobri que